O primeiro torneio de qualidade de leite premiou os produtores que apresentaram melhor qualidade do leite produzido ao longo dos meses de acompanhamento técnico pelo projeto. A entrega dos prêmios foi realizada em solenidade no município com a presença de agricultores e lideranças. Um momento muito feliz, é uma arrecadação muito importante para o nosso município que é o leite, principalmente a soja e milho, mas a segunda arrecadação é o leite. Então temos várias famílias trabalhando, se dedicando no campo e buscando sempre a qualidade que isso é exigido em todo o Brasil e o mundo. E Mariópolis não é diferente, então nós estamos trabalhando com o nosso departamento de agricultura para que venha somar mais qualidade a distribuir nos nossos laticínios que recebem dos nossos produtores de leite. O campeão foi Márcio Campra Pagnonseri, da comunidade de São Pedro, que deixou o trabalho na cidade para voltar à propriedade com os pais e produzir leite. O reconhecimento é de um trabalho que já vem há dois, três anos, a gente vem desenvolvendo na propriedade. Eu trabalhava na cidade, eu sempre trabalhei com leite, eu trabalhava no campo. E aí minha família, meus pais acreditaram em mim e voltei para a propriedade, graças a Deus, dando certo. E o prêmio é o reconhecimento. Uma decisão acertada, voltar para a propriedade? Ao que parece, sim. Tudo indica que sim. Está muito feliz aí trabalhando e o resultado está vindo. Também foram premiados outros quatro produtores, entre os 20 que participaram do projeto. Nós, como cooperativa de crédito, o nosso intuito é estar sempre próximo da nossa comunidade, apoiando os nossos projetos. E o projeto do Torneio da Qualidade do Leite, com parceria com o IDR e também com o Departamento de Agricultura, vem exatamente de encontro a tudo isso. Poder apoiar os nossos produtores, estar próximo deles, incentivando para que cada vez mais eles produzam leite com qualidade. Eles que já se empenham tanto nessa atividade. O médico veterinário da Prefeitura, Darlan Schmidt, que acompanha os produtores tecnicamente, destacou que os desafios da pecuária leiteira são principalmente com a qualidade daquilo que vai se produzir. Quem não tiver qualidade, não poderá produzir leite muito em breve. A gente ficou bastante surpreso com a qualidade que os produtores daqui de Mariópolis, que estavam envolvidos no torneio, conseguiram apresentar. Que são qualidades referentes a células somáticas, que é a sanidade do animal, números, parâmetros referentes também a CBT, que seria a bactéria, a higiene que esse produtor vai utilizar lá para a produção do leite, e aos sólidos totais, que seria, de maneira muito simples assim, o rendimento lá na indústria. Então, dado essa padronização, essa normatização pelo mapa, os produtores têm que cumprir, porque senão eles vão ter que acabar deixando. Inclusive, lá a instrução normativa é muito clara. Se ele não atingir essas metas, o laticínio não pode recepcionar esse leite e industrializar. Para o secretário municipal de Agricultura, Nadir Rissardi, o leite está entre as prioridades de apoio à agricultura familiar de Mariópolis. Os proprietários estão investindo cada vez mais na tecnologia, na qualidade do leite. Por isso, esse torneio de leite, que vem melhorar cada vez mais a qualidade do leite, fazendo assim com que os laticínios também paguem um preço melhor pela produção do leite e pela qualidade. Então, isso é essencial.